Aguardo-se cães àquilo que lhes é estranho. Em nada encontro um antídoto para este sentido. Quando não tenho onde esconder as dores, Espreito pela janela, Aguardo qualquer coisa passar. Habituo-me self-service a fazer da visão um modo de não ver. Guardo tédio como algumas joias velhas. Talvez um dia, quem sabe? Às vezes creio que também sou um filho de Deus. Embora nada no bilhete de identidade, Ou no ritmo diário, o passo a prever. Precinto, festrado coração, Que há um talvez. E que o médio, afinal, é tão só um modo de ter e ser dono, De poder abrir e fechar portas e janelas, Como quem fica à espera, De quem sonha, De lugar ao sono. Com essas manchas de inteligência, Com os relâmpagos desta lucidez, Levanto-me E procuro um horóscopo diferente, Em que ninguém crê, Nem eu, Curiosamente, Habituo-me a morrer, Como se fosse um café, Na hora de fechar. Por iscas no chão, Mesas e cadeiras, Vazias, Empilhadas, Uma luz verde, Que se chega a ser bela, Quando alguém Acende um Cigarro. Quando alguém Acende um cigarro. Acende um cigarro. Amém. Vacude-me Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.